Com as graças de Deus, declaro aberta a presente sessão e chamo a professora Noêmia para ler um trecho bíblico. Da bondade de Deus e da malícia do homem, a tua justiça é como os montes de Deus e os teus juízos são um abismo profundo. Tu, Senhor, salvarás os homens e as bestas de todos os males. Segundo tens multiplicada a tua misericórdia, ó Deus, mas os filhos dos homens esperam a sombra das tuas asas. Palavra do Senhor. Leitura da ata. Ata número 24, 2457-2017, sessão extraordinária da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás. Aos 27 dias do mês de setembro de 2017, às 19h, no local regimental, reuniu-se a Câmara Municipal sobre a presidência o vereador Marcelo Gomes da Silva, secretariado pelo Edil Amaury Chaves de Oliveira. Apareceram ainda os vereadores Romildo Raimundo Rodrigues, Ednão Cândido Vieira, Alimo Safar Carfaneto, Daniel Jacinto Borges, Esmar José de Azevedo, Rogério Rezende Silva e Silviano Rodrigues Campos. Foi ficado junto à presidência da Casa das ausentes vereadores José de Oliveira, Flauzinho Domingos da Silva Neto e da vereadora Noemi Vieira dos Santos. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberto a presente sessão, convidando o vereador Daniel Jacinto Borges para proceder à leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou o senhor secretário que efetuasse a leitura da ata, na sessão extraordinária anterior, que, submetida a apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia, de autoridade do Poder Executivo Municipal, foi aprovada em segunda e última votação o projeto de lei complementar 002-2017, altera, acrescenta e atualiza os dispositivos da lei complementar nº 19, de 20 de dezembro de 2001, Código Tributário Municipal. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada esta ata, que, depois de lida, aprovada levará a assinatura dos seus responsáveis. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos 27 de setembro de 2017. Esta ata encontra-se em discussão. Esta ata encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a ata. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, professor Amaury. Quero convidar a Silvia Reis, assistente social do CREF, a fazer parte da tribuna, fazendo favor. Questão de ordem, presidente. Sim. Gostaria de convidar para fazer parte da mesa um dos mais novos contabilistas desta cidade, doutor Nivalci, fazer parte da mesa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, professor Amaury. Ficar a ausência do Edil Flauzinho Domingos da Silvaneta, que é em Brasília, em demanda com seu partido. Expediente do dia, apresentação de matérias. Expediente do dia, apresentação de matérias. Pela ordem, professor Amaury. Boa noite a todos, boa noite a todos da TV Câmara, boa noite para o presidente, excelentíssimo presidente, Marcelo Gomes, novos vereadores, professora Noêmia, todos aqui presentes nessa sessão ordinária. Venho apresentar aqui o projeto, projeto de lei número 113, 2017, interessado a Maury Charles Oliveira. Crio o programa Começar de Novo com a Terceira Idade, no município de Tumbiara. O projeto 112, 2017, dispõe sobre a implantação do CREF de qualidade do atendimento ao idoso do âmbito municipal de Tumbiara e da Oso Providência. Falei a justificativa aqui um pouquinho desse projeto. Senhor presidente, pelo presente, na observância das disposições regimentais legais, encaminho para a análise, vossa senhoria, e projeto de lei que dispõe sobre a implantação do CREF de qualidade do atendimento à pessoa idosa no âmbito do município de Tumbiara e da Oso Providência. Visamos que o nosso propósito é incentivar a prestação de serviços com qualidade por parte das empresas e entidades públicas, privadas, que atendam uma parcela da população intubiarense fragilizada, que necessite de cuidados especiais. O CREF de qualidade a ser conferido pela Câmara Municipal, após a avaliação efetuada por uma comissão composta por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Juventude, Esporte, Lazer, Idoso e Criança, Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos, Conselho Municipal do Idoso, Delegação da Polícia e Proteção ao Idoso, e Pastoral da Pessoa Idosa, deverá levar em consideração critérios técnicos atinentes às condições de segurança, higiene e saúde, bem como desenvolvimento de atividades físicas, laborais, recreativas, culturais, psicológicas e associativas. Por ser medido em interesse público, esperamos o apoio dos novos padres no sentido de ser nossa proposta aprovada. Nesses dois projetos, eu vou explicar os melhores detalhes nas explicações pessoais. Apresentação de matérias. Sargento Azevedo. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, na pessoa do qual eu cumprimento todos os demais vereadores, vereadora, Boa noite a toda a imprensa, muito obrigado pela presença de todos os serventuários dessa casa. Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, projeto de lei número 115, barra 2017, dispõe sobre a criação do mês do doador de sangue no município de Itumbiara e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o mês do doador de sangue a ser realizado anualmente de 1º a 30 de novembro. Parágrafo único. A data é concomitante ao Dia Nacional do Doador de Sangue, 25 de novembro, estabelecida pelo Decreto nº 53, 988, de 30 de junho de 1964. Artigo 2º. No período, serão providenciadas, promovidas campanhas de fomento, conscientização e eventos de divulgação sobre a importância da doação de sangue. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Saúde organizará os eventos referentes à comemoração da data. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara e Estado de Goiás, aos dois dias do mês de outubro de 2017. Assina vereador Sargento Azevedo. Projeto de lei nº 114, barra 2017. Institui a avaliação vocacional aos alunos do ensino médio de todas as escolas públicas do município e das outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara e Estado de Goiás aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os alunos da rede pública de ensino médio serão avaliados mediante aplicação de avaliação vocacional voltada a facilitar a escolha de carreira profissional após a conclusão do curso e de acordo com a conveniência e oportunidade da administração. Artigo 2º. A avaliação vocacional será aplicada aos alunos sempre no primeiro bimestre do último ano letivo de forma não obrigatória por equipe da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 3º. A avaliação vocacional deverá adotar qualquer metodologia reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia de forma padronizada a critério da Administração Pública. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações consignadas no orçamento. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara e Estado de Goiás. Dois dias do mês de outubro de 2017. Assina vereador Sargento Azevedo as explicações pessoais para o momento oportuno, senhor presidente. Apresentação de matérias. Vou pedir ao segundo vice-presidente que tome o assento. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Silvinha. Cumprimentando você, cumprimento a contabilista aqui que está presente. Cumprimentando aos vereadores, cumprimento também a todos os serventuários da casa, imprensa escrita, falada e televisiva. Indicação número 226, barra 2017. Excelentíssimo senhor Romildo Formigão, presidente da casa. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao secretário municipal de planejamento da iniciativa de criar calçada para todos, da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da OAB, apoiada pela OAB, Subsessão de Tumbiara, todos pela inclusão, campanha Setembro Verde. Acessibilidade é o direito de ir e vir, deve ser respeitada pela classe política, onde a Secretaria de Planejamento só deveria aprovar projetos arquitetônicos somente se nela estivesse obras de acessibilidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos dois dias do mês de setembro de 2017. Vereador Marcelo Gomes. Excelentíssimo senhor presidente Raimundo Romildo, Raimundo, senhor presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da municipalidade, para que sejam destinados ecopontos em pontos estratégicos do município de Tumbiara, principalmente junto de grandes agregados populacionais, escolar, restaurantes e hotéis, colaborando na melhoria ativa do ambiente e contribuindo diretamente para a reciclagem dos materiais. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, aos dois dias do mês de outubro de 2017, Marcelo Gomes, vereador. Excelentíssimo senhor Romildo Raimundo, senhor presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, versar sobre a municipalização do sistema de água e esgoto de Tumbiara, no sentido da municipalidade ter maior controle sobre preços e qualidade do serviço prestado, haja vista que o bem que nós, que o bem que a nós é vendido, a água, já é nossa por uma questão natural, onde os recursos provenientes do pagamento das contas, em sua grande maioria, migra para o Estado. No entanto, nada mais justo que esse controle seja do povo de Tumbiara, povo este, com condições técnicas e administrativas, para oferecer o melhor preço. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos dois dias do mês de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente Raimundo Rodrigues, Romildo, Romildo, Romildo Fomigão, tá bom? Não vai, Fomigão. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo, determinar ao setor competente da municipalidade, realizar o serviço de abertura e asfaltamento da rua 111, no bairro Cidade Jardim. Haja visto que está havendo cobrança de IPTU em local que não existe rua. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos dois dias do mês de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor Romildo Fomigão. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Marcelo Gomes da Silva, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, que estude a possibilidade do município repassar a Casa da Cultura para a Câmara Municipal de Tumbiara, no intuito de se construir uma sede nova e moderna, preservando assim o acervo arquitetônico, hoje abandonado, gerando despesa ao erário público, dando assim mais visibilidade à Câmara Municipal. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tumbiara, Estado de Goiás, aos dois dias do mês de outubro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Raimundo Formigão. Senhor Romildo. Procurador, vamos cortar o dia, doutor Marcelo. Senhor presidente, o vereador que abaixo a sina, vem com devido respeito e acatamento nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio da Silva Neto, que considerando-se a necessidade do município de Tumbiara em promover o crescimento de sua economia, facilitando a instalação de empresas em nossa cidade, coloca-se como imperioso o apoio do poder público para a efetiva celeridade nos trâmites legais exigidos na esfera administrativa de todos aqueles que aqui pretendam desenvolver as suas atividades empresariais. Neste sentido, torna-se urgente a adoção de medidas que possibilitem suprir algumas deficiências em quadros técnicos de órgãos municipais, ampliando suas atribuições, principalmente aquelas que tenham por objetivo atender a demanda de empresas, cuja instalação dependa de análise prévia e aprovação de seus projetos arquitetônicos em órgãos como, por exemplo, a vigilância sanitária. A realidade enfrentada pelos empresários na aprovação de seus projetos no âmbito da vigilância sanitária, desde há muito, não tem sido fácil, necessitando-se de tempo demasiado e disposição para enfrentar um verdadeiro périplo em viagens, às vezes repetidas à Goiânia, que dependem de agendamentos feitos com uma antecedência descomunal, atravancando as pretensões dos empreendedores locais e de outros lugares que aqui vislumbram a possibilidade de progresso e ascensão econômica. Atualmente, dentro do ordenamento jurídico e da legislação sanitária, que regula as diversas atividades empresariais, pode-se dizer que todos os estabelecimentos, sejam eles indústrias de alimentos, farmácias, distribuidoras de medicamentos, clínicas médicas, agroindústrias, laboratórios de análises clínicas, clínicas veterinárias, hospitais e etc. necessitam da análise de seus projetos arquitetônicos para que possam estar legalizados e com devido alvará de vigilância sanitária em condições de ser expedido. Somente assim poderão iniciar e exercer suas atividades sob pena de interdição, caso façam sem observar essas exigências. Desta forma, para tornarmos nosso município mais competitivo e atraente para os investidores, urge dotar a vigilância sanitária de Itumbiara de um profissional com atribuições para análises de projetos arquitetônicos, seja arquiteto ou engenheiro civil, tornando órgão autossuficiente para essa avaliação, fomentando desta forma a disposição daqueles que aqui desejam investir e facilitando sobremaneira a expansão da atividade empresarial em nossa cidade. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos dois dias do mês de outubro de 2017. Obrigado, senhor presidente. O pronunciamento por escrito, eu gostaria de chamar o doutor Rogério para o grande expediente. Boa noite a todos, boa noite a toda a população que nos está nos vendo e a todos que aqui estão presentes. Boa noite a todos, colegas vereadores, no nome do nosso presidente, doutor Marcelo Gomes. Hoje eu pedi o grande expediente por uma seguinte forma. Queria até pedir, com licença, senhor presidente, o senhor me desculpe, mas eu vou ter que falar um pouquinho. No dia, na quinta-feira do dia 28 de setembro de 2017, foi publicado no Folha de Notícias o seguinte texto. Subiu no telhado. Em discurso ontem em posse da nova Secretaria de Educação, Simona Araújo, o prefeito Zé Antônio, desabafou contra os perfis de fakes nas redes sociais, criados para denegrir e atacar a imagem do prefeito e do governo. Por exclusão, segundo o Zé Antônio, a trupe de caluniadores é orquestrada e manipulada por um vereador, que age nas sombras e não estava presente naquele momento. Os presentes eram doutor Marcelo, sargento Azevedo, vereadora Noêmia, Silviano, Formigão, Zezé Preto, Neto Carfã, professora Mauri, Ednon Fio e Daniel Borges. Só faltou o nome do Flauzininho e do doutor Rogério. Quero dizer para você, seu prefeito, que eu não sou seu inimigo. O senhor está confundindo as coisas. O dia que tiver de falar alguma coisa nessa tribuna, eu venho aqui e falo. Eu não preciso me esconder atrás de fakes, eu não preciso me esconder atrás de uma internet, até porque está à disposição todos os meus computadores, está à disposição da minha família, da justiça que seja feita. Eu tenho certeza que não foi o vereador Flauzininho na qual o senhor quis indicar, que foi o nome do vereador doutor Rogério. Então eu não me escondo por falar a verdade. Eu não me escondo por dizer aquilo que está errado. Eu não sou seu inimigo, como você quer dizer. Eu sou simplesmente, sou contrário a alguns dos seus pensamentos que aqui não se faz. E eu não tenho nada contra a sua pessoa. E não uso fakes para fazer alguma coisa, para degrenir a imagem da sua pessoa, ou da sua família, ou da sua gestão. Isso não é comum, da minha parte, nem da minha família, fazer isso com você. Até porque eu tenho muitas coisas para falar para você, e tem muitas coisas que eu vou até a justiça. Eu não preciso ficar falando, tem muita arma. Por exemplo, eu fiz um requerimento junto ao Ministério Público, e protocolei junto ao Tribunal de Contas, onde o senhor fez uma fatia sobre o petróleo, que é a Petro Quality Distribuidora de Combustíveis, mais de 2 milhões. O senhor não usou licitação. O senhor não fez nenhum processo licitatório. O senhor dispensou licitação. E quando você dispensa licitação, é nos casos de emergências ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos, ou particular, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial. Então, o que eu tenho de fazer, eu vou até o Ministério Público, vou lá, faço protocolo, como aqui fiz, e não preciso... Isso aqui foi feito no dia 8 de 8 de 2017. E nem por isso eu entreguei alguém para que pudesse degrenir a sua imagem. Só que o que eu tiver de falar para você, eu vou falar. Isso aí eu não sou de ficar me escondendo atrás das pessoas. Por exemplo, te cobrar do 13º das pessoas, eu vou te cobrar, porque é um projeto de lei que precisa ser pago no dia do aniversário, e não foi pago até hoje. te cobrar sobre o pagamento dos funcionários da UTI do Hospital São Marcos, que os médicos têm mais de seis meses que não recebem, os técnicos de enfermagem têm mais de três meses que não recebem. Isso, isso sim, senhor presidente, senhor prefeito, eu vou te cobrar, sim, porque essa é a minha função, a minha função é de fiscalizar, a minha função é de ver o que está errado. Isso aqui é um requerimento que foi feito para que não aconteça isso mais sem licitação. Foi feito mais de dois milhões sem licitação. Então, só precisa rever os seus conceitos do que é adversário, do que é inimigo. Eu não sou seu inimigo. Simplesmente eu estou aqui para fiscalizar. Essa é a minha função, e da minha função eu farei em exercício do povo. Jamais abandonarei o que eu tenho que fazer aqui. Então, fica o meu respaldo, fica as minhas coisas que realmente estou contrariado com esse tipo de comportamento, porque eu não faço isso com você. Se tiver de cobrar e tiver de falar, eu vou falar para você. Eu não tenho problema nenhum. Problema nenhum. Agora, isso aqui, quem vai julgar é o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Se vai fazer com que você vire réu de um processo de improbidade administrativa, não sou eu. Agora, a minha parte eu faço. A minha parte de levar as pessoas em conhecimento do que acontece no Executivo, eu vou fazer isso, porque isso o senhor não pode me tirar o direito de fazer isso. Uma, eu não tenho um cargo com o senhor. Eu não tenho nada que me abone para que eu possa falar em relação das coisas que acontecem erradas. Agora, nada me consta daqueles projetos que você faz, que é de bem para a comunidade, de eu assinar. Isso não tem problema. Eu assino com o maior respeito e te parabenizo. Agora, dizer que me escondem atrás de algumas coisas, jamais, jamais. O que eu tiver de falar, eu falo para você, Vossa Excelência, porque eu respeito a sua família, eu respeito você. Assim como queria que você me respeitasse como um adversário político no campo dos ideais, não no campo da maldade, porque sempre estão insinuando que alguma coisa em relação ao doutor Rogério induz ou faz alguma coisa com que as pessoas... Eu não me responsabilizo por ninguém, não, senhor prefeito. Até porque sou um homem público, como o senhor, a gente tem mais de 5 mil amigos, e isso não me dá o direito de conhecer todas as pessoas que ali estão, assim como todos os nossos colegas que aqui estão. Então, eu só te peço que você me respeite mais um pouquinho, assim como eu te respeito, porque eu acho que o seguinte, aqui se faz uma política com democracia, com honestidade e simplicidade. Eu falo aquilo que eu acho que está errado. Cada um tem os seus atos. Agora, para vir aqui, ou ir em uma rádio, ou ir em algum lugar para poder degrenir você, eu jamais farei isso. Agora, em relação a esses processos, todo dia agora eu vou falar para o senhor os processos na qual eu enviei para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. Esse aqui é de mais de 2 milhões sem licitação. Fique, todos os nossos caros colegas, fiquem sabendo que foram feitos mais de 2 milhões sem licitação. E as licitações foram dispensadas porque não se acreditou que era de caráter emergencial. Então, isso é minha função. Assim como vim aqui cobrar o 13º do funcionário público, que até hoje não foi pago, assim como cobrar para que seja efetuado o pagamento daqueles médicos e daqueles técnicos de enfermagem da UTI que estão mais de 3 meses e mais de 6 meses sem receber. Agora, dizer que é culpado por uma administração incompetente ou por uma administração que está dando errado, o senhor não pode procurar uma pessoa para se culpar em relação das suas consequências. O senhor não pode me culpar. O senhor não pode, porque tem uma população lá fora que se o senhor pegar os resultados, o senhor tem mais de 80% que estão insatisfeitos insatisfeitos com o seu governo. Então, o senhor não procure uma pessoa, um patinho para se por culpa das inconsequências e das coisas que o senhor está fazendo e que o senhor não se culpa você mesmo. Então, não faça isso. Aproveite, porque é sempre assim, o ser humano é assim. Ele procura algum culpado de uma administração que não está dando certo. Então, não faça isso. Procure e olhe para o senhor que as críticas construtivas que eu faço aqui é para que o senhor possa melhorar, para que o senhor amanhã acorde e possa falar assim, eu tenho que dar o melhor para mim, eu tenho que dar o melhor para essa cidade, porque é assim que eu preciso, porque é o povo que merece, que é o povo que nos elegeu. Então, fique aqui o meu recado, a minha indignação, se todos quiserem ver, novos vereadores, está aqui, foi feito no Folha de Notícias, não sou eu que estou falando, foi feito um discurso, e esse discurso foi falado isso. Então, todas as coisas que estiverem erradas, que eu achar que devo falar para você, eu vou falar para você, não vou me esconder atrás de ninguém, até porque eu tenho caráter e dignidade em dizer que realmente, aquilo que eu estiver errado, eu vou falar, aquilo que estiver certo, eu vou dizer. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Ordem do dia. Vamos agora à apresentação... Apresentação do projeto da mesa diretora. Projeto de lei nº 8, 2017, interessa da mesa diretora, altera a lei complementar 08, 2017, 2 de outubro de 2017. Projeto de lei nº 17, 2017, minha diretora, acrescenta o parágrafo 8, o artigo 36 da lei organista municipal, nº 1.159,90, de 5 de abril de 1990, suponho, um terço de férias e dois mandatos eletivos. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação. explicação pessoal. Questão de ordem, professora Mauri. Quero aqui pensar os cumprimentos, uma vez que eu já o fiz, já. muito feliz, e o presidente, no mês de outubro de este ano, uma data tão especial, não é, Silvio? Ontem comemora-se o dia do idoso, um mês onde nós temos várias atividades, na mensagem da nossa cidade, na cidade parecida, São Benedito, na mensagem de Goiânia. Então, assim, um trabalho, assim, muito relevante em relação aos nossos idosos, que estamos começando aqui em Tumbiara, com essa Câmara Municipal, através de vários projetos em relação aos idosos, e agradeço mais os novos vereadores por nos apoiarem nesses projetos em relação aos idosos, que não é fácil, né, quando inicio um projeto com, em 2010, no NASF, onde eu sou efetivo pelo NASF, na época, contrato ainda, uma dificuldade enorme em relação ao gestor, na época, que não auxiliava o projeto, uma dificuldade enorme em relação até hoje, viu, presidente, novos vereadores, um ônibus que não podemos dispensar a ajuda que ele nos faz, mas está muito desgraçado, muito velho, não é adaptado ao idoso, então, assim, o nosso trabalho será fundamental para que possamos ter um ônibus novo para os idosos, nada mais do que justo, merecido, tanto trabalhar para a nossa cidade, trabalhar para a nossa população, realmente é uma dignidade, está dentro do Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, de 1º de outubro de 2013, e o nosso ônibus realmente está capengando, mas nos salva ainda, graças a Deus que temos ele ainda, realmente, se não tivesse, ficaria muito mais difícil, realmente, trabalhar com os idosos em relação aos nossos projetos que temos. e, em relação ao projeto que está apresentado agora, nada mais é que uma adequação do trabalho que estamos realizando para que Tumbiara seja a cidade amiga do idoso, que agora, dia 5 de outubro, quinta-feira agora, próxima, estaremos em Goiânia com esse projeto lá, onde estará representado Tumbiara, através do projeto Viva Feliz, o coral Viva Feliz também, e, realmente, secretários, vereadores, estão convidados para participar conosco desse evento, população itumbiarense, onde estará lá a cidade de Goiás e Tumbiara e a parecida de Goiânia, para que possamos ter em nossa cidade adequações necessárias para que tenha a qualidade de acessibilidade, emprego, parques adaptados para o idoso, áreas esportivas para os idosos, respeito ao Estatuto do Idoso, já tem conta, tudo isso não é respeitado, infelizmente, prioridades, na rede pública e municipal de saúde, que, realmente, é muito importante. Então, está aqui, realmente, esse trabalho muito forte, realmente voltado para o idoso em Tumbiara, que, dia 27 de outubro, estará presente nessa Câmara Municipal de Tumbiara, o Fábio e Marilene, em relação aos idosos também, com uma palestra sobre quedas aos idosos, que é a segunda maior causa de mortes aos idosos. A gente pensa que é uma coisa tão simples, mas não é. Devido à complexidade, fisiologia humana, que é o enfraquecimento, força, equilíbrio, que se perde ao longo da vida, realmente, tem essa demanda, realmente, de segunda causa maior de morte dos idosos. Então, dia 27 de outubro, estaremos aqui presentes às 8h30 da manhã para mais essa palestra. E esse projeto número 112 aqui, 113, cria o programa Começar de Novo com a Terceira Idade no município de Tumbiara. É um projeto que incentiva as empresas a contratação de idosos. Eu vou estar lendo aqui o indicativo que eu não li na leitura, que é Começar de Novo com a Terceira Idade visa favorecer a contratação de idosos efetivando o que dispõe no Estatuto do Idoso. Com o aumento da expectativa de vida, muitos dos inativos têm adoecido com mais frequência em razão do desânimo adivino da improdutividade e da falta de trabalho. O que vem a ser a depressão. O envelhecimento é um processo natural físico e fisiológico, contudo, aqueles que se mantêm ativos têm mais chances de não serem vitimados da depressão que tantos nos assola. O programa visa fomentar a inserção do idoso no mercado de trabalho, que é uma premissa do Estatuto do Idoso, que já falei agora mesmo, a Lei nº 10.741, de 2003, conforme o disposto abaixo. Então, realmente, é incentivar as empresas a contratação de idosos de volta ao trabalho. O centro de idoso que está aqui dispõe sobre o selo de qualidade às empresas que se adequarem também ao Estatuto do Idoso. O que vem a ser? Artigo 1º. Fica criado o selo de qualidade do atendimento ao idoso que será conferido às empresas e entidades públicas ou privadas estabelecido no município de Tumbiara, que atenda o idoso nas modalidades asilar e não asilar, englobando casas de repouso, asilos, centros de convivência, associações, casas-lares, oficinas obrigadas e congêneres. Artigo 2º. O selo de qualidade no atendimento ao idoso destino-se a avalizar a qualidade dos serviços prestados pelas entidades e empresas mencionadas no artigo 1º dessa lei, devendo a concessão levar em consideração acessibilidade, retorno do idoso ao emprego, higiene, saúde dos locais, bem como desenvolvimento de atividades físicas, laborais, recreativas, culturais, psicológicas e associativas. Artigo 3º. O selo objeto dessa lei será concedido anualmente pelo Poder Legislativo a uma empresa ou entidade durante uma semana municipal com concentração de não violência contra o idoso, que é em julho. A avaliação das empresas ou entidades será feita por uma comissão formada por representantes da Secretaria Municipal de Saúde, da Juventude, Esporte, Lazer, Criança, Idoso e Criança, no caso aqui a comissão é instalar nessa permanente na casa que é da criança, adolescente e idoso. Nós temos a comissão já apresentada pela minha diretora e por mim. Delegacia e deposição do idoso, infelizmente nós não temos em Tumbiara ainda, passando a pessoa idosa e Conselho Municipal do Idoso. Parágrafo 1º. A comissão indicará entidades ou empresas para posterior escolha por parte da Câmara Municipal de Vereadores. Parágrafo 2º. A comissão deverá elaborar relatório apontando os itens favoráveis e desfavoráveis das empresas ou entidades selecionadas de acordo com os critérios constantes no artigo 2º dessa lei. Então, nada mais é que cuidar de nossos idosos, realmente com carinho, que o tanto merece em Mães de Tumbiara. Temos uns projetos que precisam ser ditos e realizados realmente com essa demanda tão forte. O grande número está aqui a rua que trabalham no CREAS, tantos colegas do Centro Social que vê uma demanda muito grande na questão da vulnerabilidade dos idosos, agressões aos idosos, que denunciem que você tem uma pessoa próxima a você que bate no idoso, que está em uma situação de risco, realmente trata-se um idoso com uma forma muito difícil. Tem o Disque 100, tem o CREAS, tem o Conselho Municipal de Idosos, tem os novos vereadores que na Câmara Municipal que podem estar vindo aqui, realmente, tem o Ministério Público, que é o Dr. Ricardo, Marcelo, Dr. Marcelo Freires, que é um promotor que é realmente duro em relação às pessoas que maltratam os idosos. Então, realmente, vamos juntos, realmente, para que possamos ter uma Itumbiara melhor não só para os idosos, mas para toda a comunidade. Muito obrigado. Explicar para o som, pela ordem. Daniel. Senhor presidente, senhores e senhores parlamentares, público aqui presente, a todos também da TV Rios, da TV Câmara, serventuários dessa casa. Senhor presidente, eu, com muita alegria, tive o prazer e a honra de ir juntamente com o pastor Paulo do Cris, da Primeira Igreja Batista, até o Palácio 12 de Outubro, onde nós fomos recebidos de maneira oficial pelo prefeito Zé Antônio. E eu quero agradecer de forma muito especial ao Poder Executivo por olhar por essas instituições. Para quem não sabe, vou fazer um pequeno retrospecto aqui. O Cris, ele nasceu de um projeto que se chama Anjos na Noite, em que pessoas voluntárias iam até as ruas cuidar das pessoas que eram marginalizadas, viciadas, e aí levavam para locais, Sargento Azevedo, ou casas de recuperação fora de Itumbiara. Então, nasceu aí a ideia de se formar o Cris, que ainda é mantido pelos recursos próprios de doações de pessoas da igreja, de fora, e hoje o Cris faz um trabalho fantástico que recupera pessoas e não recupera apenas pela didática que eles utilizam, mas pelo amor, o amor que eles têm em cada, reeducando, no respeito, na palavra de Deus que é usada. Então, fico muito feliz de ver o poder público que foi uma luta que eu trouxe para esse plenário desde o ano passado. eu tive alguns meses como vereador e sempre lutei para que o Cris fosse olhado de uma maneira especial. E, graças a Deus, esse governo tem olhado para o Cris, e não somente para o Cris, para todas as entidades que têm feito bem a cidade de Itumbiara de uma maneira especial. E quero aqui também falar de coisas boas, porque esse governo tem dado certo. O governo do prefeito Zé Antônio tem feito acontecer várias obras. você veja que o prefeito pegou uma cidade com uma dívida, 24 milhões de dívida, uma situação degradante, e hoje, um prefeito que assume uma prefeitura em qualquer cidade do país, ele vai encontrar sérias dificuldades para manter a folha de pagamento em dia, para manter as obras, porque nós temos hoje uma crise, a crise institucional, a crise política, a crise em todos os sentidos, e uma crise financeira também, que toma conta dos municípios. Quando nós falamos das crises que existem, a crise do governo federal, a crise do governo estadual, a crise do município, aquele que é mais lesado, sem dúvida alguma, vai ser o município, até porque, dentro da divisão do bolo tributário, a União, ela fica com grande parte dos recursos e dos tributos, aí você tem o governo estadual que também tem suas formas de gerir cada respectivo estado da União, e você tem os municípios que, me desculpe a expressão, se o prefeito não tiver influência a nível federal, se não tiver influência a nível estadual, ele precisa pegar o Pires e ir para Brasília mendigar recursos. E é isso que acontece com muitas prefeituras. E, graças a Deus, e o apoio também dessa casa, a prefeitura de Itumbiara, através do prefeito Zé Antônio, de toda a sua equipe técnica, tem conseguido articular politicamente, mas também tem conseguido gerir a cidade, pagando as dívidas e, na verdade, com muita maestria, feito com que as nossas finanças possam chegar onde nós queremos chegar. Não é fácil, nós sabemos que existe, como eu disse, uma crise em todo o país, mas as obras estão acontecendo. e nós precisamos enfatizá-las para que todos nós consigamos entender a proporção que isso é para a nossa cidade. Obras que não acontecem comumente em várias cidades do Porto e Itumbiara e têm acontecido, Sra. Gita Azevedo, como, por exemplo, a revitalização da Avenida Afonso Pena, um milhão de reais em caixa, devido às parcerias que estão sendo... Como? Que estão sendo revitalizadas, as obras já iniciaram, a UPA, que já está fazendo 4 mil atendimentos por mês, uma média de 130 pessoas por dia, a entrega dos kits escolares. E aqui eu quero chamar a atenção de todos, porque algo muito interessante aconteceu. No momento em que a Prefeitura faz com que o seu recurso seja otimizado e ela valorize cada centavo que é colocado através dos tributos pela população e valoriza também esses investimentos, como aconteceu na aquisição dos kits, em que nós tivemos a compra feita item por item, nós sabemos que toda a compra era mais de dois milhões de reais e caiu para menos de um milhão graças a essa compra item feita item por item e aí aumentando a concorrência, nós tivemos mais de um milhão de reais de economia para o município, quer dizer, essa é a nova gestão, é isso que hoje nós temos visto, prefeitos inovadores que tem dado resultado à população, hoje nós temos por exemplo, é muito mencionado o João Dória em São Paulo e outros prefeitos que tem feito uma gestão como um empresário faz na sua empresa, otimizando recursos, pautando pela legalidade, pela administração ou por gerir a sua administração pública, que é a prefeitura ou o estado de uma maneira correta e ao mesmo tempo dando resultados para a população. É o que aconteceu com os kits escolares, nós precisamos mencionar como também o programa que leva serviços odontólogos, muitas pessoas não sabem disso, mas nós temos um programa na prefeitura que tem levado serviços odontológicos para as nossas escolas na rede municipal, nós tivemos vários atendimentos na Dona Venância, a Praça da República que nós teremos a inauguração da primeira etapa no dia 11, com a missa que vai ser celebrada e também a Orquestra Filarmônica de Goiás, a segunda etapa também compreende toda ao redor da praça e uma coisa que nós já cobramos há muito tempo aqui também que é uma dignidade para aquelas pessoas que querem usar o transporte público, que precisam do transporte público e também com relação a estacionamento, ou seja, um projeto que foi feito a várias mãos e observando os interesses históricos, os interesses dos comerciantes, o interesse geral da população e o tão sonhado curso de medicina que nós também conseguimos graças à articulação política do governo, o programa Asfalto Novo que já asfaltou o Buriti 2 e agora a Vila Beatriz e também recuperando ali a praça da Vila Beatriz e também o posicionamento não somente da prefeitura mas dessa casa mediante a toda essa crise que foi gerada em todos nós no nosso bolso e no bolso da população que foi a questão da Saneago a Câmara se manifestou perante a Saneago a prefeitura judicializou e nós tivemos com o posicionamento do governo uma vitória com a liminar que impede essa cobrança até o final do processo até que se transite em julgado mas eu tenho certeza que uma vitória maior virá por causa do posicionamento político também do governo é o governo que tem toda a população junto com ele senhor presidente porque ninguém quer que a cidade vai mal então eu tenho certeza que o governo do prefeito Zé Antônio com a base que nós temos com as pessoas que tem apoiado com a articulação política em Brasília articulação política em Goiânia através do governo estadual na Assembleia Legislativa também no governo federal e com toda essa classe política que todos nós fazemos parte nós vamos conseguir dar resultados para a população continuar dando resultados em meio a uma crise que tem na verdade levado muitos municípios à ruína muitos prefeitos jogaram a toalha mas graças a Deus Itumbiara se destaca em meio ao Brasil devido a competência o olhar pela legalidade pela transparência como tem sido o olhar desse governo e também essa enorme popularidade eu digo isso porque as pessoas têm visto as ações do governo e nós precisamos enfatizar e como um poder constituído apoiar aquilo que tem dado certo porque quem ganha sem dúvida alguma é a população muito obrigado senhor presidente explicação pessoal pela ordem sargento Azevedo boa noite a todos mais uma vez vou dispensar os cumprimentos uma vez que eu já os fiz senhor presidente explicações pessoais em relação ao projeto que dispõe sobre a criação do mês do doador de sangue no município de Itumbiara e da outras providências a doação de sangue é um dos gestos mais nobres de solidariedade com o próximo e quaisquer ações que visem incentivar medidas com o objetivo de melhorar o atendimento à saúde da população humanizam e dignificam o indivíduo a organização mundial da saúde recomenda que o número de doadores de um país seja de 3% de 3 a 5% do total da população contudo segundo dados do ministério da saúde este índice no Brasil está bem aquém do preconizado não chegando a 2% diante do exposto o presente projeto de lei tem por objetivo reconhecer a importância da doação de sangue fomentar e conscientizar o maior número de doadores de sangue em nossa cidade para quem faz essa prática de doação de sangue sabe o quanto é importante mais importante ainda é quem já necessitou da questão da doação e não tinha disponível o sangue para que fosse reposto muitas vezes doutor novo vereador o senhor e o novo vereador doutor Rogério obviamente tem mais interação em relação a isso mas sabem que a falta de sangue muitas vezes obriga a que os pacientes sejam removidos por essa falta de sangue do município podendo às vezes dificultar o seu tratamento ou até mesmo agravar a sua enfermidade então é um projeto que realmente chama a atenção da nossa população da importância de se doar o sangue da importância de realmente salvar vidas e nós precisamos disso por isso nós contamos também com a atenção e com a aprovação dos nobres colegas institui a avaliação vocacional dos alunos do ensino médio de todas as escolas públicas do município e da outras providências a sociedade moderna encontrou um grau de complexidade sem precedentes conhecidos essa complexidade aparece em praticamente todos os campos inclusive tecnológico com o aparecimento de novas profissões e áreas de atuação inéditas para aplicação de carreiras tradicionais nesse ambiente o jovem cursa o último ano do ensino médio terá de realizar uma escolha uma escolha que determinará seu futuro profissional e pessoal em regra o aluno nessa situação não possui elementos suficientes para tomar uma decisão consciente e sólida a avaliação vocacional destarte viria a preencher uma lacuna hoje existente para o jovem que não possui qualquer apoio para a realização nessa opção de tal relevância a proposta é oportuna portanto conclamo aos nobres colegas que aprovem o presente projeto de lei que com certeza trará enormes benefícios às pessoas assistidas e à sociedade num todo pelo exposto peço o apoio dos nobres vereadores para aprovação dessa proposta muitas vezes os nossos jovens ao terminar o ensino médio que vão buscar o seu segmento profissional muitas vezes por falta dessa orientação vocacional vão por orientação dos pais e que no decorrer da sua faculdade do seu curso superior acaba entendendo que não é aquele o caminho às vezes trancando matrícula mudando de curso ou às vezes até desistindo desse curso superior pela experiência negativa naquilo que ele viu que não é o que ele realmente esperava então eu acredito que seja de fundamental importância senhor presidente que nós possamos olhar com muito carinho para que a gente possa ter essa orientação vocacional dentro das nossas escolas para que a gente de alguma forma possamos ajudar os nossos jovens a realmente saber que quando buscarem e definirem o curso superior ou aquilo que eles vão fazer no decorrer das suas vidas que eles tenham um mínimo de sabedoria através dos nossos profissionais de educação para poder orientá-los que muitas vezes os pais não porque não querem mas pelas tribulações do dia a dia às vezes não tem esse tempo para fazer isso então é uma oportunidade que as escolas possam podem estar dando aos nossos jovens de estar buscando essa vocação para o seu futuro profissional eu gostaria de aproveitar um pouco mais o tempo que eu tenho exatamente para ratificar as palavras do nobre vereador Daniel falando principalmente da entrega dos kits escolares que nós tivemos a oportunidade grande maioria dos vereadores aqui presentes que tiveram oportunidade de estar nas escolas municipais nos CEMEIS e ver nos rostos daquelas crianças a alegria de poder ter um uniforme a alegria de estar vestindo um uniforme dos pais e de saber que o governo municipal ele está fazendo um investimento naquilo que cada um de nós sabemos que é o futuro do nosso país que são as nossas crianças os futuros profissionais os futuros homens e mulheres que ocuparão essas cadeiras para poder gerir o nosso município também como prefeito como vice-prefeito como políticos como médicos como advogados como engenheiros então é uma oportunidade única e às vezes se questiona porque somente agora depois no segundo semestre do ano letivo está se fazendo essa entrega desses uniformes mas como o nobre vereador ressaltou aqui houve uma licitação para que isso pudesse ser compro de uma forma para minimizar esses custos que na verdade não são custos é um investimento onde a princípio foi em torno de 2 milhões e 300 mil e que com as pesquisas de preço das empresas foi em torno de 1 milhão de reais podendo aí ter e mesmo que fosse os 2 milhões e 300 mil obviamente seriam adquiridos esses kits escolares mas foi oportunizado fazer esta economia para investimentos em outras áreas e também ressaltar que o governo apesar de todas as dificuldades que o nosso país está enfrentando na área política e financeira está fazendo os seus investimentos com a questão do asfalto novo a construção do centro esportivo na avenida Equador onde ali vai agregar vários jovens ali que muitas vezes não tem acesso a essas oportunidades esportes olímpicos que terão e serão ministrados nesse centro esportivo dando oportunidade para os nossos jovens buscar também um outro segmento na área do esporte na área da infraestrutura a questão do asfalto novo dos asfaltos que estão sendo feitos nos bairros começando pelos bairros e agora atendendo a revitalização da nossa Afonso Pena que é um cartão postal da nossa cidade com outras avenidas principais também com recursos já alencados nós não poderíamos deixar de falar aqui da participação do nosso deputado federal Jovair Arantes que tem tido uma atenção especial com o nosso município na questão de disponibilizar verbas junto ao governo estadual e junto às forças políticas que tem colaborado sempre com o nosso município mostrando que o nosso governo apesar de toda a dificuldade financeira que tem está procurando apesar de tudo aquilo que ele trouxe de uma outra gestão mas está cumprindo é óbvio que o tempo poderia às vezes facilitar mas na verdade ele dificulta mas com certeza num período curto posteriormente a esse que nós estamos com certeza principalmente a folha de pagamento que é dos nossos funcionários que é a joia mais rara que a nossa prefeitura municipal tem que são os nossos funcionários e que é muito justa a cobrança do nobre vereador doutor Rogério aqui em relação a isso e que nós temos e que nós já fizemos inclusive reuniões presidente na qual o senhor participou junto com os sindicatos que representam os servidores da nossa prefeitura municipal e firmamos esse compromisso de estar cobrando do nosso executivo o pagamento e a consolidação dessas folhas e isso tem sido feito apesar de muita dificuldade mas a gente acredita que num período curto isso vai ter uma resposta positiva para que a gente possa estar realmente fazendo todos esses pagamentos da forma que os nossos funcionários merecem então dizer que realmente as coisas estão acontecendo nós não vamos tapar o sol com a peneira as dificuldades existem mas é de mãos dadas é cobrando é às vezes elogiando é às vezes levando sugestões para que dessa forma juntos nós possamos fazer uma Itumbiara melhor uma Itumbiara dos sonhos da nossa população uma boa noite a todos e muito obrigado sem contar Sarjeta Azevedo que só na economia dos kits escolares praticamente nós ganhamos a avenida Afonso Pena Apresentação explicação pessoal nada mais havendo a ser declarado declaro encerrada a presente sessão vou abdicar do meu da minha explicação pessoal visto que eu não estou passando bem um abraço um abraço Se inscreva no canal.